E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? No vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você ativar a opção aí contra toques acidentais no seu Samsung A02S, beleza galera? Um exemplo quando você vai sair que coloca o dispositivo aí no bolso, beleza? Aí o dispositivo pega e mexe sozinho assim ó, ele liga, beleza? Aí vai entrar em aplicativos ou vai ligar pra alguém sem querer Porque ele tá mexendo sozinho no bolso né galera? Então no vídeo de hoje a gente vai ativar uma opção que vai neutralizar isso né galera? Então vamos lá, primeira coisa a se fazer é você vir em configurações ó Chegando em configurações, você vai vir em visor, dá um clique Pronto, vem nessa tela e vai descer, vai procurar a opção aqui ó Proteção contra toques acidentais, certo? Protege seu telefone contra toques acidentais quando ele estiver em um local escuro Como bolso de calça ou bolsa, beleza? Então você vai vir e vai ativar essa opção, certo? Ativou essa opção, pronto galera, já tá protegido Então esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força e valeu, fui!